salve rapaziada beleza aí o tempo fechadão na volta toda nada nada de sol não dá para voar o que que eu fiz vamos testar os pneus novos da bicicleta aí ó pneuzinho novinho troquei os dois faz quase um mês e agora não testei mas infelizmente cheguei até o parque aqui para dar umas voltas quando cheguei aqui que eu vi pessoas de máscara esqueci a minha em casa voltar agora devidamente com os acessórios vamos voltar lá no quarto bom dia bom pedalar um pouquinho me encerrou já Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tenho um vídeo no meu canal. Do Parque Anibalcúria. Mostrando as araucárias. Uma pessoa comentou que queria conhecer melhor a araucária. Uma pequenininha aqui. Tem uma um pouquinho maiorzinha aqui. Lá do outro lado tem uma um pouquinho maior. E aqui que está encostada a psiquiatra tem uma maior ainda. Mas só que essa aqui ainda vai levar muito tempo para dar pinhão. Para sair a pinha com o pinhão. Sei lá. Para ter pinhão. Uma pessoa que está encostada. E aí 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 E aí